Queridos irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, os relógios marcam em São Paulo, 18 horas, aqui em Moçambique são 23 horas da noite, hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2024, eu quero te convidar para que juntos nós possamos fazer a oração da noite, a oração do livramento, a oração da proteção divina, Deus vai te visitar aonde você estiver e Ele vai tocar na sua vida, Ele vai tocar na sua casa, Ele vai abençoar a sua família. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, ó Deus tremendo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que está acima de tudo e Deus que está acima de todos, ó Deus tremendo, Deus de amor, Deus de glória, Deus de graça, Deus bendito, Deus todo poderoso. Meu Deus, neste momento nós queremos magnificar o Seu nome, neste momento Pai nós queremos exaltar a Ti, nós queremos bendizer ao Senhor, queremos dar a Ti a honra, queremos dar a Ti a glória, queremos dar a Ti todo louvor. Meu Deus, meu Deus, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. Perdoe neste momento, Senhor, as nossas fraquezas, perdoe neste momento, Senhor, as nossas palavras, perdoe neste momento os nossos pensamentos. Tudo, meu Pai, que nós temos falado, tudo, Senhor, que nós temos praticado, nós te pedimos neste momento o Teu perdão. Nós te pedimos neste momento, Senhor, a Tua misericórdia. Nos purifica-nos, ó Pai, com o sangue do Cordeiro, este sangue que nos torna mais alvo do que a neve. Nos purifica, Senhor, de todo engano. Nos purifica, Senhor, de toda soberba. Nos purifica de tudo aquilo, Senhor, que pode atrapalhar a nossa oração de chegar aos céus. Deus, Pai das luzes, Pai eterno, Deus, que não nega a favor algum àqueles que andam em retidão. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, para pedir ao Senhor a Tua misericórdia. Para pedir ao Senhor, Pai, a graça soberana. Para pedir ao Senhor, Pai, o cuidado do Senhor. Para pedir ao Senhor, Deus, a Tua misericórdia. Olhe para nós, meu Pai, com o Teu olhar de amor. Olhe para nós, meu Pai, com o Teu olhar de graça. E nos ajude neste momento. Nos ajude a romper com os limites que tão de perto nos rodeia, Senhor. Nos ajude a romper, Senhor, com as adversidades. Que muitas das vezes são maiores do que as nossas forças. Mas não são maiores do que o nosso Deus. Meu Pai, eu Te louvo, Senhor, eu quero Te bem dizer. Porque acima de tudo e acima de todos está o poder do Senhor. O Senhor reina nos céus, na terra e no mar. Todo poder está dado a Ti, Senhor. Os discípulos se perguntaram quem é este que o ventre e o mar lhe obedece. Naqueles dias, eles não sabiam responder. Mas se fosse hoje, eu responderia este ao grande Deus. O Criador dos céus e Criador da terra. Tem misericórdia do Teu povo neste momento, meu Pai. Tem misericórdia dos Teus escolhidos nesta hora. Daqueles que estão a aclamar, daqueles que estão a buscar. Daqueles que estão a pedir, Senhor, a Tua misericórdia. Que estão a pedir, Deus, a Tua compaixão sobre eles. Senhor, acalma a tempestade. Acalma, Senhor, o vento. Acalma, Senhor, a tempestade neste momento, Senhor. Que está tentando tirar a paz desta família. Que está tentando tirar a paz deste homem. Que está tentando tirar a paz desta mulher. Senhor, nós levantamos a nossa voz. E pedimos ao Senhor, Pai. Ajuda-nos agora. Nós não podemos vencer sozinhos. Nós não podemos chegar a lugar algum se a Tua boa mão não for conosco. Venha, Pai, nos ajudar neste momento. Venha-nos dar a sabedoria que nós tanto necessitamos. Para vencer as lutas. Meu Deus, para vencer as batalhas. Para vencer as guerras, meu Pai. Ajuda-nos a termos sabedoria. Está escrito, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus Criador dos céus. Tu és o Deus Criador da terra. Abra, Senhor, as janelas dos céus. E nos faça ser, meu Pai, ajudados. Nos faça ser abençoados. Nos faça prosperar, crescer e avançar, meu Pai. Não na nossa força, mas na força do Senhor. Na sabedoria que vem do alto. Na sabedoria que vem do trono. Na sabedoria que vem de Deus. Reveste-nos, ó Pai. E nos ajuda neste momento. A sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Sermos vitoriosos por aquele que nos amou primeiro. Porque esta é a vitória que vence o mundo, Senhor. A nossa fé. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos porque o Senhor tem guardado a nossa entrada. Mas também tem guardado a nossa saída. Venha nos livrar neste momento, Senhor. Nos livra dos inimigos espirituais. Nos livra, Senhor, dos inimigos espirituais. Que querem abater a nossa fé. Que querem nos desanimar, meu Pai. Que querem nos fazer desistir. Segure, Senhor, em nossas mãos. E nos ajude neste momento, Pai. A vencermos o diabo. Nos ajuda neste momento a vencermos Satanás. Nos ajuda neste momento a vencermos o adversário das nossas almas. Esse que quer, Senhor, lutar contra esta irmã. Que quer lutar contra este irmão. Que quer lutar contra esta pessoa. Ajuda nós vencermos, ó Pai. Muitos confiam em seus carros. Alguns confiam em seus cavalos. Alguns confiam na sua riqueza. Mas nós confiamos no Teu poder. Nós confiamos na Tua graça. Nós confiamos na manifestação do Teu Espírito. Meu Pai, nós confiamos na manifestação do Teu poder sobre nós, meu Pai. Venha avivar a Sua obra na minha vida. Venha avivar a Tua obra, Senhor, na vida deste ouvinte. Desta pessoa que está clamando agora. Desta pessoa que está buscando pelo socorro divino. Socorro espiritual. Socorro do lar, Senhor. Socorro da casa. Socorro da família. Quantos estão buscando socorro, meu Pai. Na Sua vida sentimental. Estão buscando socorro na Sua vida material. Estão buscando socorro na Sua vida financeira. Estão buscando socorro, meu Pai. Na Sua vida sentimental. São tantas portas fechadas. São tantos obstáculos no caminho. É tanta inveja. É tanta maldição. É tantas palavras malignas, malditas. É tantos apedrejamentos, perseguições. Ao ponto desta pessoa até mesmo achar que está sozinha. Senhor, tem misericórdia de todos os ouvintes. Aonde quer que esteja chegando esta oração, meu Pai. Leva também a tranquilidade. Para esta família, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha repreender, Pai, todos os demônios. Que o Senhor venha repreender todas as obras maléficas. Que o Senhor venha repreender todas as obras malignas, meu Pai. E que o Senhor nos ensine a viver no centro de Sua vontade. Ajude-nos a viver, Pai, de acordo com a Sua vontade. Porque sabemos que a Sua vontade é boa. A Sua vontade é perfeita. E a Sua vontade é agradável. Senhor, quantas pessoas não sabem o que fazer. Mas que neste momento, Pai, o Senhor venha ajudar esta pessoa. O Senhor venha livrar, Senhor. Livra dos lábios caluniadores. Livra dos lábios de confusões, de acusações. Livra, Senhor, da inveja. Livra do laço do diabo. Livra, Senhor, do laço do inimigo. Davi disse, a minha alma ama a paz. Mas habito constantemente entre aqueles que querem ver o meu mal. Quantas pessoas, meu Pai, estão neste momento, Senhor. Senhor, cercados de ódios. Cercado de ira. Cercado de rancor. Cercado de pessoas que querem ver a Sua derrota. Cercado de pessoas que querem ver a Sua destruição. Ao Senhor, nós tributamos a nossa confiança. Que mil caia ao nosso lado e que dez mil caia à nossa direita. Mas que nós não venhamos ser atingidos. Meu Pai, não permita esta acusação aflingir esta irmã. Não permita esta acusação aflingir este irmão. Mas está escrito, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. Se é Deus que o justifica. Justifique a todos, ó Pai. Justifique a todos, meu Pai. Que já não sabe nem mais o que fazer. De tanta acusação, de tanta inveja. Senhor, de tanto problema, meu Pai. Tu podes. Tu tem poder, meu Pai. E nós te pedimos, dai-nos o escape. Se esta pessoa, meu Pai, já estava desistindo. Alegra esta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Livra. Repreende. Destrói. Quebre. As forças da maldade. Abre, Senhor, os nossos olhos espirituais. E que enquanto, Senhor, nós vamos orando. Nós venhamos ver o que o Senhor já está fazendo. Nós venhamos ver, meu Pai. O que o Senhor já está cumprindo nas nossas vidas. Os nossos olhos carnais não podem ver. Aquilo que os olhos espirituais estão preparados para enxergar. Senhor, mostra-nos tudo. Revela-nos tudo, meu Pai. Tudo. Tudo aquilo que está oculto. E nos traz a vitória. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aumente a nossa fé. Aumente, Senhor, a nossa confiança. Aumente, Senhor, a nossa obediência também. Aumente, Senhor, a nossa capacidade não apenas de falar, mas também de ouvir. Meu Deus, que neste momento, Pai, o Senhor nos ensina a vencer tudo. Senhor, tudo que se opõe. Porque sabemos que no mundo nós teremos aflições. Mas está escrito, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a certeza que nós temos, ó Pai, é que nós também vamos vencer. A certeza que nós temos que este mal, Senhor, ele vai passar. E nós vamos avançar do outro lado. E cantar o hino da vitória, assim como Miriam também cantou. E Miriam disse, só o Senhor é Deus. Senhor, que nós venhamos declarar que somente o Senhor é Deus. Deus em cima, Deus embaixo. Deus julga a nossa causa. Joga por terra os laços do passarinheiro. Os demônios, meu Pai, que usam pessoas para nos destruir. Que usam pessoas para nos caluniar. Que usam pessoas para nos envergonhar. Que usam pessoas, Pai, para tentar prejudicar o nosso trabalho. Repreenda este demônio. Repreenda, Pai, esta angústia. Repreenda este tamanho problema. E alegre a todos que estão agora a orar. Alegre a todos que agora estão a aclamar, meu Pai. Alegre com a Tua Palavra. Está escrito na Palavra do Senhor. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Está escrito ainda mais, Senhor. Alegrai-vos e outra vez vos digo alegrai-vos. Traz esta alegria. A esta pessoa, Pai, que já não se alegrava mais. Traga esta paz para este que ainda não tinha paz. Traga, Senhor, gozo para este que ainda não tinha gozo, meu Pai. Somente no Senhor, somente ao Senhor, nós confiamos. E temos a certeza, meu Pai, que se o Senhor for por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que nada venha a faltar na nossa vida, Senhor. Principalmente a fé. Porque a fé é o nosso escudo, a qual podemos apagar os dardos de Satanás. Senhor, guarda a minha vida, guarda a vida de meu esposo. Guarde a vida, Senhor, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Guarde a vida daqueles que estão, mais uma vez, pedindo ao Senhor o socorro. Venha, Senhor, nos socorrer. Venha nos aliviar, Senhor. Venha tirar esta dor do peito dessa mulher. Venha tirar esta angústia do peito desse homem. Venha tirar, meu Pai, toda angústia e todo sofrimento. A Tua Palavra nos diz e a Tua Palavra nos fala que todas as coisas são possíveis àqueles que creem. E eu creio, Pai, no domínio, no poder e na autoridade do Senhor. Fica com todos, meu Pai, esta noite, ajudando e guardando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos e amadas irmãs. Muito obrigado por você ter orado conosco. Esse canal, irmãos, não é um canal de autoajuda. Porque talvez os irmãos poderiam falar Irmã, por que você não ora pelos dons? Aqui no canal. Irmã Isabel, por que você não entrega profecias, irmãos? Isso não leva ninguém a orar. Isso só leva as pessoas a depender de um profeta. Isso só leva a pessoa a depender de alguém. E você tem que saber que você precisa orar. Entendeu? O diabo não está alisando a sua cabeça, tipo Ai, como você é bonito, como você é legal. O diabo quer te destruir. Se nós não despertarmos para orar, nós não conseguimos compreender de onde vem a fúria dele. Então, eu quero dizer aos irmãos que Esse canal é um canal de oração. É um canal de buscar para que você tenha ânimo. Até hoje, irmãos. Hoje mesmo pela manhã, enquanto eu passei aqui a oração do pastor Luiz Rubio. Hoje mesmo eu estava orando aqui, clamando. Com a oração do servo do Senhor, pastor Luiz Rubio. Porque nós precisamos orar. Mas, vocês que são inscritos, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus seja com vocês. Que Deus abençoe todos os irmãos. E eu aguardo vocês até amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigada. Fique na paz, Senhor. Que Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado.